Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR. Brasil na rota do crescimento. Relatório do Banco Central aponta a recuperação econômica em todas as regiões do país. Os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, segundo o Banco Central, esta generalização da retomada do crescimento econômico do Brasil por todas as regiões brasileiras se dá principalmente pela agricultura e pelo comércio varejista. São os setores que estão puxando esta retomada. Segundo o Banco Central, o setor agrícola está sendo responsável por fazer esta retomada na medida em que há uma previsão de safra recorde de grãos neste ano em relação à safra do ano passado. Esta previsão é tanto do IBGE quanto da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e tanto um órgão quanto outro estimam que a safra deste ano será superior a 240 milhões de toneladas de grãos, o maior recorde histórico que o Brasil terá. Além disso, o comércio varejista também está sendo responsável por essa retomada da economia brasileira em todas as regiões do país na medida em que os consumidores utilizaram os recursos das contas inativas do FGTS para primeiro saldar as suas dívidas e depois comprar produtos no comércio varejista. Especificamente em relação à região sudeste, o Banco Central ainda aponta outros dois fatores que estão levando a essa retomada da economia. A produção industrial e a geração de empregos. Lembrando que nesta quinta-feira nós noticiamos aqui na TVNBR que o Banco Central divulgou que o crescimento do PIB do Brasil no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre foi de 0,25% medido pelo IBC-BR, que é um indicador utilizado pelo Banco Central que serve como um termômetro, uma prévia do PIB oficial do país que é apurado e divulgado pelo IBGE e vai ser apresentado à sociedade em setembro. Agora, em relação ao primeiro trimestre deste ano, o IBGE já divulgou o PIB, houve um crescimento de 1% e ele foi puxado pela agricultura. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Para combater os incêndios florestais, o IBAMA deve contratar mais brigadistas que vão atuar temporariamente. Esses profissionais vão ser distribuídos em 17 estados e no Distrito Federal para proteger áreas federais, unidades de conservação, terras indígenas, projetos de assentamento e também áreas quilombolas. Todo ano, nessa época, a história se repete. Os incêndios florestais atingem várias regiões do país e o número de queimadas se multiplica. Em 2017, já são cerca de 62 mil focos pelo Brasil, aproximadamente um terço só neste mês de agosto, mais de 21 mil. E para combater esse problema, a natureza conta com um reforço. Os brigadistas florestais, contratados temporariamente. Os brigadistas florestais atuam na prevenção e no combate aos incêndios em unidades de conservação, áreas federais, terras indígenas e quilombolas e assentamentos rurais. Neste ano, são 52 brigadas distribuídas em 17 estados e aqui no Distrito Federal. Esse trabalho, nós contratamos a brigada, um período, às vezes, antes, um período chuvoso ainda. E a gente começa a preparar para o período seco. Para a prevenção, eles fazem os aceiros, aberturas na vegetação que funcionam como barreiras para a propagação do fogo. Esse grupo de Brasília também faz ações de educação ambiental e planta mudas nativas para recuperar áreas degradadas. No período crítico da seca, além das rondas e do monitoramento do terreno, contam com os alertas das imagens de satélite e estão sempre de prontidão para combater os incêndios. Esse grupo de Brasília é chamado de Brigada de Pronto Emprego e atua em todo o país, em apoio a outros grupos nas situações críticas. É um trabalho muito gratificante a gente trabalhar na prevenção e combate a incêndios florestais, porque a gente não trabalha só com combate, né? A gente trabalha prevenindo e também salvando a natureza. O contrato dos brigadistas com o Ibama é por um período de até seis meses. Até setembro, devem ser contratados cerca de 880 profissionais. Mas o chefe do Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais lembra que só o trabalho deles não é suficiente. A sociedade também precisa se envolver. Não use fogo na vegetação. Evite o uso do fogo na vegetação, evite fogo para queimar lixos, e cuide das crianças também que costumam utilizar fogo, fogueiras e outras atividades de lazer que usem fogo, que façam sempre de maneira protegida e tenha certeza de, antes de ir embora, extinguir por completo aquele fogo. A forma como o professor transmite conhecimento pode transformar a realidade de crianças, da escola e até mesmo da comunidade. É assim em uma escola no recanto das Emas, aqui no Distrito Federal. A professora Mariana adotou uma maneira nova de contar a história, de falar sobre as nossas origens africanas e valorizar os antepassados negros. Vamos agora aprender um pouco mais sobre esse projeto, reconhecido pelo Ministério da Educação, e saber como outras ideias podem concorrer ao Prêmio Professores do Brasil. Contar histórias tendo como heroínas personagens afrodescendentes. Essa foi a proposta pedagógica Princesas Negras, que esta professora do jardim de infância de uma escola pública no Distrito Federal, levou para a sala de aula. O projeto foi o vencedor da região centro-oeste do Prêmio Professores do Brasil em 2015. A gente quer dar mais um apoio aos alunos, a escola se envolve de outra forma, se tornou bem maior o projeto. A ideia que começou com uma turma foi ampliada, e hoje faz parte do plano educacional de toda a escola. A lei 10.639 de 2003 prevê a cultura afro, a história afro, e africana e afro-brasileira dentro das escolas. Na educação infantil, a gente acha que é ainda mais difícil, porque poucas escolas trabalham. Então, a Mariana, com o projeto que foi premiado, ela começou a compartilhar essa vivência dentro do grupo de professores, os professores se interessando pela temática, e agora faz parte do projeto político-pedagógico. Experiências inovadoras, projetos desenvolvidos por professores da rede pública, que trazem novas formas de dar aula e melhorar o processo de aprendizado dos alunos, podem ser inscritos no Prêmio Professores do Brasil deste ano. O Brasil está cheio de bons professores e boas práticas em educação. O prêmio, que está na décima edição, é uma iniciativa do Ministério da Educação, e tem como objetivo compartilhar boas experiências e valorizar o professor da rede pública de ensino. Para a edição deste ano, foi criado um aplicativo no celular que auxilia o professor que quer participar a desenvolver o projeto. O concurso tem seis categorias e está dividido em três etapas, a estadual, regional e a etapa nacional. Na última, 30 trabalhos vão ser selecionados. A premiação será em 6 de dezembro. Aos ganhadores vão ser distribuídos R$ 255 mil em dinheiro, além de equipamentos de informática e viagens ao exterior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. É um prêmio que valoriza o professor, que reconhece o trabalho do professor e que dá visibilidade a trabalhos que às vezes estão em cidades muito distantes do interior do Brasil. E as inscrições para o prêmio devem ser feitas pela internet no endereço www.premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet e não esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa programação também na internet e a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa programação também na internet e a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa programação também na internet e a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa programação também na internet e a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa programação também na internet Acompanhe a nossa programação também na internet e a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa programação também na internet